Isso aí pessoal, acabamos de presenciar aqui um acidente gravíssimo, está aqui o Martelo Oliveira também acompanhando e já noticiando aí para... Olha, eu já cobri diversos desastres, já cobri diversos acidentes graves, mas nenhum me causou tanta incredulidade como este. Eu estava vindo a pé, eu escolhi sair de casa a pé hoje e a 100 metros aqui do estabelecimento da loja Aconchego, que por sinal é de um cliente nosso, anunciante da nossa rádio, o Isaías, que é pastor evangélico. Eu escutei o barulho e quando levantei a vista eu vi o buraco, a fissura aberta pela carreta e vi a carreta dentro da loja e não acreditei no que estava vendo. Então, logo veio a minha preocupação com possíveis vítimas, então eu saí em retirada, corri, fui até o interior da residência do Isaías que fica aos fundos para conferir se ele estava lá e graças a Deus o encontrei com vida e saudável e sem nenhum ferimento. Estava ele e uma funcionária no local no momento do acidente e para a felicidade nossa não houve sequer um ferimento com o Isaías e com a funcionária dele, com ninguém que estava por perto da loja, com nenhum cliente, com ninguém. Porque aqui também, além de ser a loja, é uma parada de ônibus e as pessoas costumam sentar num banco colocado aqui em frente à loja. Então, é comum terem pessoas por aqui esperando o ônibus, seja para ir para o trabalho ou para viajar para a Imperatriz. E graças a Deus, apesar dessa tragédia, apesar dos prejuízos materiais, ninguém se feriu e estão todos aqui testemunhando essa tragédia e lamentando pelo que aconteceu com o Isaías. E foi bom encontrar o Jailson aqui, eu precisava de internet, rapaz, para fazer a postagem desse vídeo, porque eu estou encaminhando isso aqui para o noticiário regional e foi o Jailson que acabou quebrando esse galho. Muito obrigado aí, Jailson, por mais uma vez atravessar o meu caminho e poder me ajudar. Isso aí, como foi noticiado aí, graças a Deus não houve vítimas fatais, né, só tantos materiais. Eu estive chegando bem no momento, inclusive meu sogro estava na parada aqui de ônibus, aguardando também, muito nervoso com o que aconteceu, mas graças a Deus não teve vítimas fatais.